Café Menus que vocês nunca viram antes Ó, tem 4K Ah, já tá 4K Ai, meu Deus, acabou o vídeo Volta Eita Rebobinei Dice Candy Achei que tava na abertura do Bob Esponja Ouvi demais Parecia Eu acho que é só um K-Pop aleatório É que o K-Pop é bem parecido com o Bob Esponja, né? Ô, louco! Caramba, que pinto enorme Então! Juzzi, obrigado pelo recebo de 8 Tamo junto Nossa Grapefruit é... Como é o nome daquela? Goiaba? Uva? Mas por que que tá vermelho? Como é que é goiaba em inglês? Tá oranja? É mais bonito do que deve ser bom, né? Pra falar bem a verdade aqui, ó Guava, que é goiaba Nossa, é bem, bem, bem mais bonito do que deve ser bom, né? Zero gravidade Olha, cê toma esse que sai voando Caralho! Um smoothie que sai voando Eu não entendo a brisa desses Ferreiro Rocher no meio do copo, não, velho Ocupa a maior espação da bebida Tu não vai conseguir comer ele Porque, obviamente, você vai tá tomando, né? Aí depois tu vai querer comer Vai abrir o copo Vai tá tudo ceboso Ah O que que é isso? Pelo amor de Jesus Tô colocando plástico na bebida Plástico! Acabou aí, ó Já foi o copo inteiro, mano Esse aqui... Nossa, a barista aqui tá de maldade, hein, mano? Eu não iria nesse café, não Olha lá Botando mostarda no bagulho Ah, pelo menos encheu o copo, né? Bonito Esse foi bonito Primeiro que foi verdadeiramente bonito É mesmo a bosta Só que com leite Cadê o leite? Ah, tá É, né? Pediu uma raspadinha, pelo visto, né? Não tô entendendo legal esses... Esses Ferreiro Rocher dentro do copo, mano Uma caixa de Ferreiro Rocher Foi uma caixinha do Ferreiro Rocher pequeno Eu acho que o conceito de bebida... Foi destruído hoje Aqui na minha live Acabou? Vocês sabem que isso é um copo de leite, né? Que, tipo, aquele chocolate ali Não vai soltar gosto nenhum De um copão de leite Mano, eu peço perdão no publicamento Será que isso é real, mano? Parece mentira, velho Não sei Eu tenho minhas dúvidas que esses vídeos que a gente vê Normalmente é bem bonito O drink é a bebida Quando é muito bonito assim Não deve ser bom, mano Porque os bons são os classicão Cadê a bebida, porra? É leite! Todas as bebidas são leite, porra! Oi, Grazi Não, vai tomar no cu Mas, mano, você tá mentindo Isso é mentira Isso é mentira Isso aqui é mentira Isso é mentira Caralho, eu vou fazer um vlog café ASMR pra vocês também Vou pegar uma caneca Enfiar uma esponja Duas colheres de margarina Quatro colheres de gelo E pronto Tá pronta a minha bebida, gente Espero que vocês tenham gostado Mano, meu Deus do céu, velho Tem um pão Tem um pão É um copo cheio de leite Com aveia E um pão O pudim tá bonito, vai Sinceridade, vai O pudim tá bonito O pudim tá maneiro Como é fácil pedir um pudim, mano? Não acredito que saiu mais de um no meu restaurante Nossa senhora, botei um troço Mano O que que é isso, velho? Ok, uma pitaya Mano, caralho Como pode a pitaya do exterior ser tão grande, mano? Olha o tamanho dessa Também é cheio de 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 demônios Pacto com o satanás Pra fazer um negócio crescer desse tamanho Olha isso Olha isso Aham 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 Não acaba, não? É porque ele não pediu a fruta, então Calma aí Deixa eu entender Ele vai completar até a boca Com a outra pitaya E aí ele vai vir com a garrafa de leite E encher o copo de leite Não faz isso Não faz isso Foi pior Foi pior do que leite O que que tá acontecendo, mano? O que que tá acontecendo aqui, gente? Eu tô triste Eu tô me sentindo mal, mano Nosso último vídeo de barista foi mó legal, tá ligado? Meu Deus Mano, eu juro por Deus Que se ela abaixa as calças E caga em cima desse copo Não me surpreenderia Não tem mais o que ela possa fazer Sei lá, se ela botar a calota de celta em cima Eu ia falar Ah, pode crer Caramba, que pinto enorme Oi, Skoto, como estás? Esse é o com acento agudo Queria te dar e ser que as suas lives me fazem me meter feliz E me ajudam quando tu me sentindo meio Dá um obrigado menor que 33 Tamo junto, Bins Obrigadão pelo receber Ô, eu tô agradecendo aqui Obrigado pelo receber de seis É nóis demais Tamo junto Comia cinco lasanhas mijadas antes de comer essa bosta aqui Vocês estão entendendo que não tá chegando nenhum líquido aqui embaixo? Tá, tipo, tudo parado aqui, esse leite E mostra com orgulho ainda Olha, olha Que merda que eu fiz aqui E eu recebo salário pra fazer isso aqui Olha que legal Incrível Incrível Eu não quero nem saber o que é esse negócio azul Eu não quero saber Não quero saber Deixa eu fazer Deixa, deixa acontecer Por que tu não virou assim antes? Isso aqui eu sei o que é Eu assisti Breaking Bad Não, tem tanta coisa nesse copo pro bagulho bater aqui Que eu acho que se ela virar essa latinha aqui Sem colocar nada no copo Tem água com gás até aqui, assim Esse é legal Esse é legal Esse aqui é o Hypo Esse aqui é o Hypo Vou ser sincero também Nem só de críticas vive o homem Esse é legal Esse é legal Se bem que, né Não foi hoje o seu melhor desempenho Opa, opa Isso é legal Ó Ah, tá Não dá pra te defender Nem isso você tá acertando hoje Caralho, velho Porra, mano Como tu consegue errar tudo? Não Caiu pra caralho Caiu pra caralho Para, 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 para Só para, só para Tá bom, tá bom, tá bom Para, para, para Esse aqui ficou Ridiculamente melhor do que esse, né Esse aqui O cara que ia receber essa porra Eu ia falar Caralho O que eu fiz Travei meu PC inteiro Tentando tirar um print dessa porra Pelo menos é bebível Isso aqui Leite Até a boca Quer ver? Mano, e tem Tem gente que tem coragem De reclamar dos bagulhos do Starbucks, velho Na moral, mano Ó, esse ficou maneiro Esse ficou maneiro Vai, vamos ser sinceros Esse aqui ficou bonito Ficou bonito Vou até trocar também Aquela lá tá muito feia Ah, era o último Tá Tá bom Entendi Entendi Você guardou toda a sua capacidade Pro final Tamo junto, hein Ótimo trabalho Ótimo 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 Ótimo